Eita, já acho que essa saudade lascar Solta o play nessa bodega Pra quem não conhece o conto de Lampião O rei do cangaço Por onde passa chamado de capitão Era um cabro macho Em um banco de pedra bom Coronel fica pistola e manda logo a volante Ele só pode tomar louco se acha que vai pegar Porque meu bando é brabo e não vacila nem um instante Para vir, tá vendo que o cara tá desamado É de sangrar aqui se você atirar Sai daqui, ele tentou me matar e ser roubado Bora fugir, iria ter mais dado ele Maria, essa me reforça uma coisa Por que você entra na frente da bala? Eu não posso perder a minha esposa E sendo ferida é uma mulher retada Conseguimos fugir Para esconderijo que achamos mais perto Dali, tem um tranquilo aqui Não desconfiei que ele tava bem perto de mim Colocaram o veneno na comida do bando E eu percebi mais saudade Mas que barulho é esse? Coronel tá chegando Mas que barulho é esse que eu me zerar Entrega os lobando a tronco de guerra Saquei minha fecheira Vou matar você A culpa é sua por ela tá morta Então vou colocar seus bob pra fora Agora que o Lampião está morto Você não tem mais servante algum Mas como assim, Coronel? Você prometeu que... Grande prêmio A cabeça de Lampião Sacrificio Mas que de ódio que é isso? Todo mundo tá morrendo Esse bicho tá fomento Acho que eu tô me perdendo Esse monstro é adormecido Coronel se libertou Agora tá dentro de mim E todo mundo devorou Quem vaga na Caatinga Sem se preocupar Uma lenda viva Atrás de vingança Vou matar o Coronel Vou matar o Coronel Procuro o Coronel Você vai pagar Coronel! Minha espada mostrou Você até fomentou Como que eu não vou estar? Fazendo o tempo presa Dentro daquela caverna Cada carne podre Que a gente encontrar Você nem precisa falar Claro que eu vou devorar Até minha fome saciar Tu é pensamento Que manda aqui, sou eu Não se acha que o monstro Vai montar em mim Tu é pensamento Não se esqueça que Se você tá vivo agora Foi por Deus que... Sabe aqui, eu sou o rei do cangato É o que manda aqui nesse sertão Se eu falei uma coisa, tá falado Inventa, se eu sou o capitão Sou eu quem bateu a lei Ei, ei Deuses é tão virei Ei, ei Concação eu virei Ei Por caminho que trilhei Tô na feixeira da mão Tô com o mar e esse detalhe Respeita o capitão Se chama de labial É uma senhora Que eu não vou fazer nem um mal Eu só quero emprestado Esse animal Então assim que sequestraram sua filha Traga ela de volta Então pode ficar tranquila Minha prioridade é encontrar essa maneira Vai ser muito fácil Pois eu mando na gatinga Juliana, volte comigo Pois os pais estão muito preocupados Não ligue pra esses bandidos Eu sei que não tem comida no prato Mesmo assim eles amam você Tudo que fizeram foi com você Ou tu acha que esse monstro que é frouxo Vai te querer quando ele saber Me solte daqui que eu vou matar os dois Tu não é muito macho, me solte daqui Até fora eu tô bom Igualzinho com os coisas Vocês eram um monstro que ia ver temer Liliana Ou garota retada Liliana Vou te levar pra sua casa Liliana Agora você tá salva Quando olhei a terra ardente Na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai por que tamanha os judiações Nos arredores do horizonte Um cordão canta Essa canção De um cangaceiro Tão destemido Que comandava Todo sertão Sou eu quem faço a lei Ei! Deus e Zeta eu virei rei Ei! Cangaceiro eu virei Ei! For caminho eu vigilhei Yeah! Como é fecheira no mar Eu comarei esse sertão Respeita o capital Me chamou de labial